E aí, galera nerds, saiu o trailer, acabou de sair o trailer oficial de Star Wars, a sessão de Skywalker, vamos dizer assim, provavelmente o último trailer que vai sair desse filme, e eu vou assistir e fazer minha reação aqui, que eu tô emocionado, saiu a matéria lá, se você ainda não viu, tá lá no, você pode procurar aqui, a matéria vai estar no nosso canal, no site, a matéria saiu no site assim que saiu, o trailer a gente já publicou o post no site, dá uma conferida lá, tá cheio de novidades, o site tá com a cara nova, tá bonitão o site, todo dia tem notícia, 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 vocês ganham notícia, tá botando notícia, então vamos dar uma conferida aqui ao trailer de Star Wars, a sessão Skywalker, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, deixa eu procurar o player aqui, porque toda vez eu me perco, tá o fonezinho, uau, essa voz é do Kyle Ray, provavelmente é do Kyle Ray, não, do Paul Dameron, é do Finn, caramba, eu errei, todos os três, o Lando velho, e aí Quanto tempo eu perguntei, e agora, você está chegando juntos, o que você está fazendo é o que você está fazendo. O que você está fazendo lá, Springdale? Tô arrepiado velho Tô arrepiado velho Que trailer foda velho Velho, deixa eu me recompor Deixa eu me recompor, meu Deus, meu Deus do céu Que trailer foda Meu irmão, arrebentou tudo Tudo acabou, velho, 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 velho Deu um Oscar pra ele, velho Ele começa É o fim do ciclo da saga, velho E vai ser lindo demais ver esse fim Porque aí vocês vão ter todo mundo no mesmo filme A Leia Que hoje A princesa Carrie Fish faria 63 anos Quando saiu o trailer Ainda é 21 de outubro Ela faria 63 anos A gente fez um videozinho aqui Uma homenagem sobre ela Mas velho Que perfeição Que trailer foda Rapaz, isso foi É A conclusão Maéstrica De um filme Perfeito, velho O trailer pra mim Eu não queria nem ver o filme O trailer, velho Já me emocionou Me arrepiei Vários momentos do filme Que Filmão Que trailer Perfeito, velho Duas cenas Que eu vou Colocar aqui Aqui nesse react Também é A cena Do C3PO Dizendo Estou dando uma olhada Para os meus amigos A última olhada Para os meus amigos Velho Que cena Fantástica, velho É o cara que está em Todos eles É em 2G2 Estão em todos os filmes E isso faz com que você veja Eles estão indo embora, velho A gente Vive Porra, isso aqui Vive no meu sangue, velho Vive em mim Star Wars E Veio Veio isso Dessa maneira Foi foda Outra cena Foda Também é Do Kylo Ren E da Rey Destruindo Aquele altarzinho Que ele tinha feito Para o Darth Vader Né Um altar Onde estava a máscara Toda destruída Do Darth Vader Né Isso também Faz Ai meu Deus do céu Caramba E Uma cena Que E a cena Que Aparece a voz Da Leia Que a força Esteja com vocês É aquela Sentimento Que a Rey Precisava Encontrar O caminho Dela Caramba Tá foda Tá foda Eu tô sem palavras Eu não sei Como explicar O quão O tão perfeito Que esse trailer Tá, velho Porque o trailer Tá emocionante Tá sentimental Homenageia Perfeitamente Todo mundo É o fechamento Da saga Velho Logo no começo Eu fiquei na dúvida Sério Eu Cario É o Finn Falando Logo no começo Apareceu Paul Demerol Também Mas é o Finn Falando Que a saga Continua Que a E tem a voz Do Paul Patini Que a união De vocês É a destruição Também E isso Também Já dá Dizendo Poxa A saga Vai terminar Aqui E a Rey Dizendo Eu não sou Ninguém Também Porra Velho Tudo Tá Casando Espero que vocês tenham gostado Dessa reação Não vi a minha cara Não sei o que Os três vezes que eu vi Eu chorei Assim Quase chorei Segurei Pra não descer a lágrima Deu vontade Descer a lágrima Espero que vocês tenham gostado Desse react Mais um react De Chavoz Compartilhe com seus amigos Se inscreve Nosso canal Tem vídeo Toda segunda-feira Hoje especial Porque saiu Um react De Chavoz Vai sair Talvez Sexta-feira Vai ter vídeo De um crossover De 30 canais Sobre filme de terror Eu estou fazendo parte Não se esquece De se inscrever E de compartilhar Com seus amigos Valeu galera Nerd Fui